Música Olha, na noite de sexta-feira a Polícia Militar fez a condução de Túlio de Padua. De acordo com as informações com o comandante da Polícia Militar, ele é policial militar do 23º Batalhão de Polícia Militar que pertence à cidade de São Mateus do Maranhão. De acordo com as informações que a polícia repassou à nossa equipe de reportagem, o policial militar teria invadido uma residência na cidade de Bacabal para ir buscar o dinheiro que teria sido furtado do Banco do Brasil. Ele até mesmo tentou violentar a mulher do proprietário da residência com uma arma na cabeça. Ele chegou a colocar o proprietário da residência e foi até a casa da mãe do proprietário que mora em outra rua. Lá na residência da mãe, da mãe da primeira vítima, foi encontrado em uma parede falsa, 16 mil reais. E com o policial militar foi encontrado 2 mil reais no momento que os policiais militares chegaram lá no local e ele estava armado com uma pistola. E ele foi apresentado aqui na delegacia de polícia porque ele não tinha nenhuma identificação. Mas o segundo subcomandante, ele é policial militar. E ainda na delegacia, a nossa equipe de reportagem tentou conversar com ele. O que você tem a dizer sobre essa condução? Esse dinheiro, você como policial militar, esse dinheiro estava com você? Você pode falar com a gente? O que você pretendia para gravar? Você pode explicar para a gente o que você vai fazer com esse dinheiro? Esse dinheiro ainda dá para ver que tem um selo ainda do Banco do Brasil. Segundo informações, vocês teriam feito a proprietária da casa de refém e tarefa com o dinheiro. Como que você ficou sabendo desse dinheiro? Você é policial militar? Bom, eu conheço. É policial de Palma. Ele não quis falar muito com a gente, mas foi uma grande quantidade de dinheiro. Como vocês podem observar aqui, a grande quantidade de dinheiro está pouco úmido. Como vocês podem observar, muito dinheiro aqui. Dinheiro demais aqui. Aqui ainda do Banco do Brasil ainda. Dinheiro molhado. R$ 100,00 rasgado. Mostra para cá, meu irmão. R$ 100,00 rasgado. E tanta gente passando fome aqui, devendo para o armazém Paraíba. E o rapaz com dinheiro rasgado aqui, molhado, jogando na água aqui. Ligeir uma guardição comandada pelo tênis de maconha. Foi no local. Aí o dinheiro molhado. Como vocês podem observar. Mostra para cá, meu irmão. Mostra assim. Aí, como vocês podem observar. Dinheiro todo molhado. Ele é policial militar. Nossa equipe de reportagem vai conversar com o subcomandante. Que vai dar mais detalhes. Vocês podem observar. Dinheiro rasgado. Um que estava dentro da residência. Eles estavam mantendo uma senhora em cárcere privado. Lá na residência dela. Como vocês podem observar. E também ele se encontrava com essa pistola. O policial militar. De acordo com as informações. Ele não pertence ao 15º Batalhão de Polícia. As informações aí. Uma guardição do tenente Marconi. E o subcomandante vai dar mais informações. Sobre essa condução desse policial militar. Também estava com o celular. Com ele também. Outra pessoa também. Foi conduzido para a 13 dela. Agora, tanto dinheiro. Como vocês estão observando. Molhado. Se estragando aí. E o povo querendo pagar a conta aí, meu irmão. Ainda é do Banco do Brasil. Ainda o dinheiro aí. Como vocês podem observar. Olha, cada montinho desse. É mil reais aqui. Vamos contar aqui. Mil. Dois mil. Três mil. Quatro mil. Cinco mil. Seis mil. Sete mil. Oito mil. Nove mil. Dez mil. Onze mil. Doze mil. Treze mil. Quatorze mil. Quinze mil. Dezesseis mil. E uns rasgadinhos aqui. Dezesseis mil. E uns rasgadinhos. Mas contando os rasgadinhos, dá sabe quanto? Dá quinhentos reais. Então dá dezesseis mil e quinhentos reais rasgado aqui. E o policial militar já foi apresentado aqui. E também os proprietários da residência também vão responder também por furto aqui. O dinheiro já foi comprovado aqui, ó. É o dinheiro do Banco do Brasil. Vocês podem observar. E como disse o apresentador Romário, quem tinha dinheiro em casa, o dinheiro ia molhar. Então o dinheiro tá todo molhado aqui. E o rapaz, o policial militar e o outro comparsa pararam na delegacia de polícia. E o dinheiro do Brasil. E o dinheiro do Brasil. E o dinheiro do Brasil. E o dinheiro do Brasil.